Retomar a coroa de grande campeã da Turkey Champions League não foi nada fácil para a Dark Passage Para isso, eles tiveram que superar a Supermassive, que havia conquistado o título da última etapa Na fase de grupos, Dark Passage e Supermassive se enfrentaram duas vezes com duas vitórias para os atuais campeões Ao fim das sete semanas da fase classificatória, os dois times se mostraram melhores que os demais e garantiram vagas diretas para as semifinais No caminho dos Tigres Brancos, entrou uma complicada HWA Gaming, que exigiu o máximo esforço para que a Dark Passage conseguisse a vitória e a tão sonhada disputa pelo título Na outra semifinal, nenhuma surpresa, classificação bem tranquila da Supermassive para as finais com um excelente 3x0 Se na fase de grupos, a Supermassive havia vencido os dois confrontos, na hora da decisão, a coisa foi bem diferente Os Tigres Brancos não tomaram conhecimento dos rivais e emplacaram um sonoro 3x0 para cima dos atuais campeões Com a taça da TCL em mãos e a classificação para o Wild Card garantida A Dark Passage tentará reviver um sonho e retornar ao Mundial após dois anos Coisas T Hail Mahomes F Corner Tchau 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 Obrigado.